Opa, ala galera do YouTube, Lipão na Águia, e seja bem-vindo a mais um vriggit, manga. No vídeo de hoje a gente vai brincar de amoeba, amoeba pessoal, Minecraft. O Lipão respeita o Lipão, que ele é do Minecraft, ele não tem nada de amoeba não. Respeita, moleque. Galega, com esse vídeo de hoje eu vou comprar um cagarro, um cagarro, e vou jogar amoeba no meu cagarro, porque eu sou rico, sou Lipão Gamer. Sou Lipão Gamer que fico de Minecraft e ganho muito dinheiro com o Minecrafter. Vai lá no meu canal, dá like no meu vídeo, que só aquele vídeo vai dar 12 mil dólares, e a meta, meta de likes, 20 mil likes, você põe meta, Lipão. E vamos quebrar o recogu de likes. Recogu, recogu de likes. O recogu de likes, o Lipão é mó fake, né mano, ele faz igual a pensar nos vídeos, é mó fake do caralho. É lógico, mano, Lipão é o cara mais inteligente. Davi, vamos falar só com Língua Puguesa, vamos, a partir de agora, vamos ver se o Davi, o mesmo, se dá like, se tem Língua Puguesa. Então tá bom, agora a gente tem Língua Puguesa. Aí o Felipe, o São Paulo, foi tipo, o Lipão, se fala normal aí. É, ele não tem Língua Puguesa na vida real, não. Na vida real, o Lipão não tem Língua Puguesa, só na águia. Falar na águia, acho que é porque realmente ele deve estar numa águia, ele não tá na águia. Vai ter caga, vai ter caga magotando na garagem, hein. Vai ter caga magotando na garagem, não tem caga, eu tô na puguinha aqui já, na pugota da puguinha. Não tem caga magotando aqui. Nossa, essa é muito queira da puga. Eu vou matar esses caga, vamos matar os caga, pessoal. Gagrega, gagrega, se vocês gostaram do, se vocês gostaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram da Língua Puguesa, deixa o like aí já, pessoal. Vamos quebrar recorde de like, guys. Língua Puguesa aí, meu, pelo amor de Deus. Lígão, ligão, não nega pro Gize. Nossa, até o Puguesa. They saved my life. Ah, eu derrubei a... Ah, tomei TK, mano? É, dizem que é amigo de verdade. Ah, vai tomar no cu, velho. Oh, vai tomar no cu, o Língua Puguesa é o meu caralho, filha da puta, me deu TK, Puguesa, esse arrombado. Ah, acho que nada menos que você... Não, revive ele não, revive ele não, finalizei ele, matei ele, matei ele. Fudeu. Oh, o Smoke tá atrás do fogão ali, a Valkyrie eu tinha derrubado. A Valkyrie tá na sua direita, na porta, dá pra cair na porta, vai. Um Deus, mano. Ih, Patife. Você é o primeiro que você me emocionou, é o segundo. Não, aqui tem que trabalhar, trabalhar sob pressão, ó, Patife. Oh, ainda ganhei a kill ainda. Eu tinha derrubado a Valkyrie 10 minutos atrás. Patife, é que é só o pessoal, Patife, é que é só o pessoal, Patife. Não, eu fiquei emocionadíssimo. Valkyrie, tem negócio emocionado de seguir. Eu fiquei emocionadíssimo. Oh, para de usar o Lipão, Drizzy. Oh, para de usar o Lipão, hein, Patife. Você é mó bobão. Eu não peguei desse, eu não peguei desse. Vocês vão peguei desse. Lipão, faz o teu intro pra gente, Lipão. Eu não, velho, eu não. Ah, Lipão, não fica chateado, Lipão. Eu tô de boa, velho, não fazia nem intro, não, velho. Ah, Lipão fica todo chateadinho. Ah, Liposa, ah, Liposa. Meu nome é Liposa Gamer, já viu, Patife? Liposa Game, ganhei, ganhei. Eu já vi, você vai falar desse link, desse vídeo que você mandou aí no link, quando você ainda se chamava de Liposa? O Lipão mandou um vídeo, não querendo. Ele ficava assim mesmo, no jogo de tiro. Quem quer ver o vídeo, precisa fazer uma coisa, Patife. Não, você não vai fazer mexer no seu canal, que desgraça. Tem que comentar com a língua piguesa. Tem que deixar o like nesse vídeo e fazer um comentário com a língua piguesa. Quebrar o recorde de likes nesse vídeo. Qual que é o recorde de likes? Qual que é o recorde de likes? O recorde de likes no vídeo do Pai Chiffa é de mil likes. Quanto? Sim, que viu, e esse vídeo precisa ter uns 30 mil likes. Só porque o Lipão falou, esse vídeo precisa ter 30 mil likes. Se tiver 30 mil likes, o Lipão vai soltar um vídeo especial da época que ele ainda era Liposa Gamer. É isso, né? É, exatamente. É isso aí. A promoção. Então beleza. Então fechou, galera. Tá aí, ó. E ainda o Patife vai me pagar aquele cachorro. Não, Lipão, Lipão. Isso é a gente conversa em off, Lipão. O Lipão entrega os bagulhos aí, eu sou morto. Rebondo carregadores! Ô, Drizzy, correu lá? Correu lá, Drizzy? Tem? Não tem ninguém, não. Não. Ah, que bobão você aí, então, hein? Preparando arame farpado. Minhas vizinhas estão prontas pra despertar. Botão desfórdio, C4 remoto! Eu não coloquei câmera nenhuma. Sério mesmo? Ah, tem mais cara aqui. Pô, nesse mapa à noite não dá pra marotar ele, não. Não dá pra ver nada. Vamos lá. 3, 2, 1, e foi. Pelo NW. Também no cu. Não dá tempo de chegar lá não, Patife. Já entrou na agenda lá. Já entrou aí, já entrou aí. Não tenta, não tenta. Tá muito bom. Nossa, quase, velho. Caralho, tô numa só. Você vai morrer, Patife. Tô quase, Lipão. Eu vou morrer, porque eu acho que eu vou ativar mais. Eu vou morrer. Vai morrer, Patife. Vai morrer, vai morrer, Patife. Odrides, fica nessa minha segunda câmera aqui. Fica o Patife. Eu vou chamar o... Estou má cagando, estou má cagando. Morra, eu morreu. Pois não, quase não levou aqui. Hum, roubão. E fala, Gagaga do YouTube. Ai, errei a câmera. Ó, tá vindo um lá onde tá a tua câmera lá. Só que ele tá lá no final ainda, ó. Marquei ele. É o Slash. Ó. Passou. Tá passando. Tá passando. Agora ele sumiu da câmera. Quando ele chegar na gelada, meu amigo. Voltou, voltou. Desseguiu a câmera, desseguiu a câmera. Ele não morreu ainda. É outro, Gagaga. É outro, Carga. Ah, mano. Não era ele? É, Gagaga é ele. Porra, mas ele deu a volta. Era o último. Ele foi lá pela entrada. Ó, esfirra, moleque. Ó, esfirra, moleque. Ó, nem fala. Play too much. Play a lot. Play, madafaka. Bacilei, mano. Esse jogo, mano. Desse tempinho que eu fiquei sem jogar, esse jogo mudou muito. A galera tá pegando muitos spots no mapa. This game changed too much. Change a lot. Change a lot mesmo. É, eu vou ele pegar um Gagame here. Yeah, yeah, my friend. You are perfect to me. Oi? Tá jogando com qual operador aí? Blackagbygird. 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 Yeah. Blackbygird. Ah, é não. Vem com essa coisa de pirata aqui não, mas pode. É, vai tomar isso aqui com ele. Daqui a pouco ele portanto vai ter um. E a um. Vai falar eu sou transeunte. Vai falar yeah, galera. Vai colocar intro de remix de música de balada nas intro. Que nem o Kross. É? Como você vai estar indo pra E3 também. Cuidado, hein, galera. Cuidado, hein, galera, com as magotagens. Cuidado. Vai embrasada aí, Drizzy, vai embrasada aí. Pô, vou embrasada entrar no seu cu, caga. Faltam cinco segundos. Vai ver a entregada embagasada diferenciada. Diferenteada. Diferenteada. Vai até lá e desative-a. Como que funciona a entrada diferenciada aí, Drizzy? Entrada diferenciada. Revolta o carregador. Eu não me conformo com essa porra de... Nossa, eu varei um cara aqui, moleque. Muito o Haxor. Você derrubou o desativador. Deitei um, deitei um lá. Boa, malucou o bloco aqui. Tá, não? Importante fazer o ponto. Ah, tomei no cu. Nossa, fazia muito tempo que eu não caí numa trap da... Ô, Drizzy. Valeu, mano. Tô aqui, meu querido. Me dá a mão, caga. Me dá a mão, caga. Aê, caga! Abigão, abigão. Eu caí na arma grilha. Essa é a da Drizzy. O cara te levanta. Olha isso, olha isso. Pra te matar, olha. Que cena ridícula, mano. Ai, meu Deus. Mata mais esse não, Drizzy. Deixa o amiguinho vivo. Se você matar esse, você vai ter que cacar. Ah, vamos ganhar pros caras. Não tão pensando na... Tá aí, Drizzy. Tá aí, Drizzy. Tá ali, tá ali, tá ali. Ai, ai. Boa. Ah, very wheezy. Very wheezy. Já acabou? Acabou? Ganhamos? Ai, já acabou. Não, mano. Na moral, eu te... Não, não tô jogando mesmo. Foda-se. Vamos aí, time.